Olá, bom dia, quarta-feira, 14 de junho de 2023. Sim, mais uma manhã bem gostosa, frio, né? Afinal, estamos chegando no inverno. Uma frase para reflexão. Nosso trabalho precisa ser algo normal e não uma coisa que possa nos estressar todos os dias. Claro que existem as preocupações diárias, mas o estresse precisa ser controlado. Pense nisso. E do projeto Leitura Bíblica Diária, do livro dos Salmos, no capítulo 110, versículos 1 a 7, que diz assim. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei, sente-se do meu lado direito até que oponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o Rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Até aqui então a leitura bíblica para esta quarta-feira, 14 de junho de 2023. Em nome de Jesus Cristo, que todos estejam e fiquem bem. Sobre a graça, a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.